Fala pessoal, hoje eu venho mostrar pra vocês esse lindo apartamento Inclusive eu vou falar de uma parte que eu amo, que é a cozinha E nesse modelo de apartamento, olha como que ela é integrada Vamos dar uma olhada nela? Fabião, pra mim a parte mais importante é a sala, cara Onde tudo acontece, onde você pode sentar e curtir a família E essa sala aqui também tem um toque especial Uma sala muito ampla pro tamanho do apartamento E aí Gegê, esse lindo decorado não poderia faltar Uma das partes mais importantes de um apartamento Que é uma suíte confortável e toda equipada Preparada pra poder dar aquele descanso necessário pra você Fabião, e uma coisa que me incomoda muito em banheiro Normalmente é um espaço que é muito pequeno, né? Aqui isso não acontece O banheiro é extremamente confortável e espaçoso Dá pra fazer o que você quiser Ô Gegê, você não vai acreditar Eu até vi esse livro aqui E eu procurando pra poder entender quem foi o artista que desenhou esse decorado Não encontrei nada Mas vou continuar procurando Olha que lindo escritório E aí pessoal, o que vocês acharam desse lindo decorado? Eu tenho certeza que esse imóvel vai servir de inspiração na hora de você decorar o seu Então, quer haver muito mais opções como essa e outras aqui na região do Belo Horizonte? Pra gente dar uma opção em uma vez que vai poder te ajudar Alexa Tchau Um prazer, volte sempre Tchau Tchau Tchau